E aí gente, tudo bom com vocês? Então voltei! Mas eu voltei com um negócio diferente porque agora eu passei pelo BC Quem acompanha lá no Instagram sabe, vou deixar o Instagram aqui pro ladinho pra vocês seguirem Tudo direitinho, nos conformes, porque todas as informações que vocês precisam estão lá Eu passo tudo pra vocês primeiro por lá, pra depois eu vir aqui trazer o conteúdo em si Então gente, o que que aconteceu? Eu fiz o BC, passei aí pela transição capilar mais ou menos Porque eu já cortei de cara e agora meu cabelo está crescendo, então por isso eu agora vim trazer aqui pra vocês Como eu vou ser uma cacheada definitivamente pra sempre Eu agora vou começar a testar produtos, né? Já agora a gente vai testar creme, linhas, máscara de reconstrução, nutrição, enfim gente, e afins, né? Então bora começar esse vídeo, não sai do vídeo, já deixa o seu like, já se inscreve no canal se você não for inscrito Se você quiser mais resenhas de produtos aqui para cabelos cacheados, é só colar comigo Antes de tudo, gente, eu esqueci a curvatura do meu cabelo, mas eu vou deixar aqui do ladinho pra vocês se eu achar alguma imagem, alguma coisa Mas tem três curvaturas, se eu não me engano, é 3C, 3B e aqui embaixo, bem aqui embaixo ele é um do lado Mas aqui ele é bem encaixadinho, bem fechado Lá no Instagram também tem toda a trajetória, toda a história do meu cabelo e tudo mais Pra vocês conhecerem mais o meu cabelo E saber, né, que ele não vai ficar assim por muito tempo Que ele vai fechar mais, né, conforme ele vai... Ele não é crespo, então ele não vai pra cima Ele desce, mas ele é bem enroladinho, ele vai ficar mais enroladinho Então vamos para o que interessa, né, gente? Vocês vieram aqui pra ver o produto, não passei nada no cabelo Então, gente, o produto é esse aqui Junto com esse aqui E junto com esse aqui Então, eu testei esses produtos aqui já tem uma semana e pouca, quase 15 dias E agora eu vou falar pra vocês o que eu achei Vocês têm que assistir até o final pra vocês saberem o que eu achei do produto Se é bom, se eu indico ou não Vamos começar aqui Muita gente já deve conhecer o seda, né Mas assim, eu particularmente, gente, o creme seda me dava muita caspa Porém, esse não está me dando E eu já usei todos os shampoos e condicionadores que vocês imaginarem da seda Os cremes eu estou começando agora Como meu cabelo está crescendo E a gente tem que ir testando alguns cremes pra saber se dá certo no nosso cabelo Se o cabelo vai se dar Toda aquela história de quem tem cabelo cacheado Então, agora eu estou nessa saga aí também Pois bem, gente, esse daqui é o Seda Criações Seda Co Criações Hashtag Juntas a Razões E está aqui, eu, I love cachos Eu amo cachos Então, tem o QR Code aqui na embalagem Tudo direitinho pra vocês E está dizendo que é feito fitagem Então, gente, eu não tenho paciência pra fazer fitagem no meu cabelo, tá? Então, se vocês quiserem testar aí Vocês comentem aí no vídeo o que vocês acharam É, cachos definidos, shampoo e condicionador Tá? No condicionador está escrito secagem rápida Deixa eu ver se tem algum componente e tudo mais aqui atrás Não... Explore novas possibilidades Explore mais os seus cachos definidos Nossa fórmula de secagem rápida Repele o excesso de água Reduzindo o tempo de secagem dos seus cabelos Com a fitagem, né? Muito melhor Então, gente Eu uso Eu indico Estou usando Indicarei sempre Porque é muito cheiroso E realmente, cara É muito bom A linha é muito boa Do shampoo e do condicionador Agora a gente vai falar sobre o creme Que o creme aqui O negócio pegou Por quê? Toda hora eu estou fazendo assim, gente Por quê? Porque meu cabelo não dá muito volume Então eu tenho que toda hora bagunçar ele Para ele poder manter Esse pouco volume que ele dá Enfim O creme, gente Eu tive uma história de amor e ódio com esse creme Agora eu vou explicar para vocês E no final eu vou dizer se serviu ou não para mim Mas o shampoo e condicionador Tá aprovado, tá? Então Aqui tá Efeito fitagem também, né? Creme para pentear Controla o frizz Não controla, não Enfim, gente Eu sou muito suspeita para falar por quê Eu não sigo a risca Os tratamentos Cronograma, né? Mas eu cuido do jeito que dá Eu cuido com coisas bem rápidas Depois eu vou fazer um videozinho Se vocês quiserem Falando como que eu cuido do meu cabelo Como que é a rotina Eu vou fazer o vídeo do mesmo jeito Então bora pro creme aqui Gente, então Eu Quando eu passei esse creme aqui pela primeira vez Eu passo bastante creme no meu cabelo Eu passo bastante mesmo Vocês não tem noção Eu passo acho que isso aqui de creme no meu cabelo Isso tudo aqui de creme no meu cabelo Então Quando eu passei a primeira vez Meu cabelo ficou Com pouca definição Volume zero Porque já não tem muito, né? Ele ficou com volume zero Ficou horrível Até que uma seguidora lá do Instagram Falou pra eu usar menos creme E Pediu pra que eu testasse com um pente garfo Depois de seco Então, gente Eu passei um pouco menos de creme Foi pouca coisa Eu passei pouco creme E aí Deu bom, gente Como vocês podem ver Meu cabelo está aqui Eu lavei ele hoje Lavei mesmo Com a linha que eu estou usando Maravilhosa Lavei E passei o creme Deixei ele secar naturalmente Depois eu vim com o secador Sem o difusor Que eu uso sem o difusor Quando tem paciência com o difusor Eu vim com o secador Sem o difusor Com a temperatura média E também na velocidade média Só pra dar uma finalizada nele E ficou assim Maravilhoso Linda Então é isso, gente Então Eu aprendi a usar o creme Dessa forma aí Mas vocês podem testar em casa E quem tiver paciência Pra fazer fitagem Por favor E fizer com esse creme Com essa linha Comenta aqui embaixo Pra mim Que eu quero saber Outra coisa Me falaram que tem A máscara de hidratação Mas aqui na minha cidade Eu não achei Então, gente Eu fiquei devendo essa linha Pra vocês Mas eu tenho um spoiler Por quê? Porque eu vou criar Uma playlist no canal Que vai ser só resenha de produto Para cabelo cacheado Ou todos os tipos de cabelo Os produtos que eu encontrar aí As linhas Já tem uma Para o próximo vídeo Então eu quero vocês Deixando bastante like E valorizando o meu vídeo E compartilhando com as cacheadas Que vocês conhecem, tá? Uma coisa que eu esqueci De mostrar pra vocês, gente É a... Como que eu vou explicar, gente? Tem um creme com a... Com grosso E tem um creme, né? Mais líquido A textura do creme Isso, gente Que eu sou... Eu não sou nova Porque é a minha segunda transição Mas é a transição definitiva, né? Eu vou trazer um vídeo pra vocês Enfim Agora eu vou mostrar pra vocês A quantidade de creme Que eu uso no meu cabelo E vou mostrar pra vocês aqui Como que ele é A quantidade de creme Que eu uso Pra ter esse efeito agora No meu cabelo É essa aqui Tá vendo? E ele vai descendo Tá vendo? Ele vai descendo Porém Ó Ele não é tão ralo Mas também Ele é mais puxado pro grossinho Eu particularmente, gente É... Cada um conhece o seu cabelo, né? E o meu cabelo Pelo menos se dá melhor Com cremes, né? Que tem uma textura bem grossa Ele me dá Volume e definição Ele deixa o meu cabelo Com muito mais definição Do que esse aqui E... Com o volume que eu quero Eu consigo dar um volume No meu cabelo E os cremes mais líquidos Eu não me dou muito bem Meu cabelo fica horrível Então vocês quase Não vão ver aqui Mas se vocês souberem de algum Me indiquem pra eu testar Porque eu estou nessa fase nova E eu tô testando vários cremes E um já foi reprovado Mas eu não quis trazer aqui pra vocês Eu só trago coisa boa Só dica boa Então é basicamente isso, gente Ó, tá vendo? Ele é grosso Mas ele tava escorregando na mão Agora já não tá mais Enfim É basicamente Essa textura dele Então é isso, gente E se vocês gostaram Ou se tem alguma crítica Ou alguma coisa sobre a linha É só comentar aqui embaixo Que eu quero saber E comentem se vocês querem Que eu traga mais Então é isso Finalizando Gente, gostei muito do creme Porém, é um caso de amor e ódio Como eu acabei de falar Se eu não passar a dosagem certa O meu cabelo fica horrível Fica com aspecto de úmido Sem definição E sem volume Horrível Mas, dependendo da dosagem Ele fica assim Maravilhoso Maravilhoso Maravilhoso, gente Então eu super amei Amei o dia, né? Então é isso, gente Agora é só deixar o like E a gente se vê No próximo vídeo Com os próximos produtos E aí